Saiu agora há pouco, a OPF faz buscas na casa do casal suspeito de agressão a morais em Roma Uma operação da Polícia Federal, portanto, no interior de São Paulo A gente está vendo imagens aí que a nossa equipe, enviada especial, fez aí na casa onde são cumpridos esses mandados que foram autorizados pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Recebeu o aval ainda da PGR também Foram cumpridos mandados em dois endereços, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo A investigação apura os crimes de injúria, perseguição, desacato praticado contra morais A defesa diz não saber das diligências da PF Em instantes eu volto com mais atualizações e também análise sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui dentro do All News Essas imagens que eu mostrei agora há pouco, da movimentação, ainda são da PF Lembrando que o casal também prestou depoimento hoje mais cedo ali em Piracicaba, essas imagens aí E também a gente está no aguardo de mais informações sobre as operações Pato que os celulares do casal, dois celulares foram apreendidos nessa operação realizada pela Polícia Federal Já já eu trago mais informações aqui no All News E aí